Vai, 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 aê! Pirauca Vak tá aí, né, porra? Rick Sales, Zonglinhas BDB, vambora! Vale, vai tomar no corone! Vitória, libera os baile, vitória, libera os baile Que as mina tá louca pra tomar piroca vac Vitória, libera os baile Vitória, libera os baile Que as mina tá louca pra tomar, 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 tomar piroca vac Vitória, libera os baile Vitória, libera os baile Que as mina tá louca pra tomar piroca vac Faz a fila, faz, faz, faz a fila Hoje não vai não, vai ter vacina de pico Caralho, faz a fila, então faz a fila E hoje é não bailar, vai ter vacina de emprego Vai ter vacina de emprego Tá porra? Aê, Rick Dalles, né? Vambora, porra Vem, vai tomar, toma, 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 toma no cu, corona Vem, vai tomar, vem, vai tomar no cu, corona Vem, vai tomar no cu, corona Vai, 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 vai Aê, Pirocavac tá aí, né? Porra, Rick Dalles, Dallgrinhas, BDB Vambora! Vem, vai tomar no cu, corona Pega, pega, pula Pega, pega, pula Vitoria libera os bailes Vitória libera os bailes Que as mina ta louca pra tomar piroca vaque Vitória libera os bailes¡ Vitória libera os bailes Que as mina ta louca pra tomar, toma, toma, toma Toma piroca vak Vitória, libera os baile Vitória, libera os baile Que as mina ta louca pra tomar piroca vak Faz a fila, faz a fila E hoje é no bailão, vai ter vacina de brigo Caralho, faz a fila, então faz a fila E hoje é no bailão, vai ter vacina de brigo Vai ter vacina de brigo Capô Aê, Rick Dalles, né? Vambora, porra Vem, vai tomar, toma, toma, toma no cu corona Vem, vai tomar, vem, vai tomar no cu corona 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 Ai, ai